Em primeiro lugar, gostaria de dizer que espero que vocês estejam bem, que esse momento de pandemia em breve vai passar e logo em seguida tudo vai voltar ao normal como era antes, isso aí é fato. Para quem não me conhece, sou o professor Marcos de História e estarei com vocês aí durante as próximas semanas, sobretudo aqui, nesse caso, para os alunos dos sextos anos da rede educacional do município de Itabaianinha, Sergipe. Desde já, eu gostaria de dizer também que as aulas funcionarão semanalmente. O que isso significa? Define-se que, durante cada semana, eu estarei divulgando aqui e passando um link ao qual vocês terão acesso a uma videoaula de história por semana. E quais são os conteúdos? Os conteúdos serão justamente aqueles que já foram trabalhados nos primeiros meses das aulas presenciais em suas respectivas escolas. Ocorrerá da seguinte forma, um dia da semana, enviarei o vídeo para essa plataforma, vocês assistirão o vídeo e, em seguida, terão que responder às atividades que serão indicadas logo no final de cada vídeo. Lembrando que é super importante que vocês respondam a essas atividades, porque vai servir como um processo de assimilação entre o conteúdo e a prática, entre a leitura e a escrita, que é um fator muito importante. Entretanto, as horas de estudo, quem vai definir não será eu, as horas de estudo, quem vai definir é vocês. Eu só peço que, quando vocês forem assistir às videoaulas de qualquer disciplina que seja, que vocês especificem, que vocês escolham um local apropriado, no sentido de que não promova barulho, nem nenhum tipo de zoada e nenhum tipo de interferência externa, e que vocês se concentrem para responder às atividades e para assistir às videoaulas. Isso aí é um fator muito relevante para o desenvolvimento deste projeto. Que, por incrível que seja, diante da pandemia, a Secretaria da Educação pensou nesse projeto bem bacana e bem especial para vocês. Então, é importante que vocês assistam às videoaulas, mas também é importante que vocês realizem as atividades. E qual é o objetivo disso tudo? Nada mais é do que fortalecer o vínculo entre a tecnologia digital e vocês, alunos, mas também vai fortalecer e vai trazer à tona um processo de recapitulação, de revisão de assuntos que vocês já estudaram. Para que, quando as aulas voltarem, vocês já estejam proativos, que vocês estejam ativos, conectados e atualizados. E que não haja uma perda tão significativa, mas que haja uma aprendizagem significativa. Eu sei que na primeira aula de hoje, ainda está tudo muito confuso, muito complexo, algumas dúvidas, algumas inquietações, insegurança, medo, mas não se preocupe. Esses sentimentos serão superados no decorrer das aulas. Do mesmo jeito que vocês estão sentindo isso, eu também estou sentindo, porque eu acostumado a estar em sala de aula, a ter contato físico com o aluno, a dialogar, a conversar, a ter um retorno por parte de vocês. E aqui, o único retorno que eu tenho é a câmera. Então, de certa forma, eu tenho essa questão de insegurança, eu também estou passando. Mas, o desafio vem para todos nós e nós devemos superar cada um deles, não é isso? Mas, bora lá. O assunto da aula de hoje, sextos anos, é justamente fontes históricas, registros históricos e outras formas de se pensar a história. Talvez você esteja se perguntando, professor, mas só que o meu livro didático, ele não vem necessariamente abordando o que é uma fonte histórica. Sim, as atividades serão lançadas aqui no portal, mas em seguida, você vai ter o aparato, vai ter o suporte do livro didático. Muitas atividades que a gente vai passar aqui, vai estar no livro didático. Então, esse conteúdo, ele foi pensado pelo ponto de vista do livro didático, porque é a ferramenta que vocês têm. Inclusive, os alunos que não têm o livro impresso, material, eu vou disponibilizar aqui, logo no final do vídeo, o link, ao qual o aluno irá clicar nesse link e vai ter acesso ao livro didático digital. Já é uma forma de vocês terem acesso a esse meio de comunicação e a esse meio de diálogo. Então, é importante que vocês, enquanto alunos, assumam esses compromissos, a questão de assistir as videoaulas, de responder à atividade. E vocês, após responder às atividades, irão encaminhar, irão devolver a mim, ou se não, a seus respectivos professores de história. Mas, isso é quando eu apenas indicar, olha, repasse para os seus professores. Aí, nesse caso, vocês repassam. Mas, somente quando eu indicar. Essas aulas, essas videoaulas, vai preencher a lacuna, a dificuldade das aulas presenciais, do ensino presencial? Não. Essa aula vai servir como alternativa, como uma solução, para que o aluno não fique desconectado, para que você, aluno, não fique desconectado do mundo da aprendizagem. Para que, quando você retorne para o processo, você esteja, mais uma vez, como já aprezei aqui, ativo. Mas, voltando lá ao nosso conteúdo, não se preocupem. Tudo vai dar certo. Não é isso? Basta ter fé, acreditar e ter confiança. Isso aí já é o suficiente e respeitar, claro, as medidas de isolamento social, né? Pronto, vamos lá. Fonte históricas. Primeiro, o que é história? O que são fontes históricas? O que são registros históricos? O que é conhecimento histórico? O que é tempo cronológico? O tempo de natureza? Como a história está formada? Como a história está dividida? Muitas perguntas, não é isso, queridos? Mas, não se preocupem. O professor está aqui para auxiliar a aprendizagem de vocês. Esse aqui é o meu compromisso. Então, desde já, eu vou separar de forma cronológica, objetiva, clara e sucinta, para que vocês entendam a lógica de cada conteúdo e como a gente pode pegar esse conteúdo e perceber nossos dias atuais. Porque a história, ela não está somente no passado, pelo contrário. A história, ela está em todos os setores da sociedade. Você, aluno. Você, sim, você, Joãozinho. Você, Maria. Você, José. Você, Paulo. Você, Mateus. Você é história. Você é um sujeito histórico que possui características, que possui costumes, crença, cultura, que possui uma identidade enquanto sujeito. Então, você é história. Mas, para um viés científico, o que é história? História nada mais é do que um campo da ciência que estuda as ações humanas, desde o seu surgimento até os dias atuais. Simples e fácil. Não há dificuldade nenhuma. Professor, mas qual é a função da história? Agora, o bicho pegou. A função da história nos permite que voltemos ao passado, compreendemos determinados fatores, cultura ou um determinado acontecimento do passado e que está presente, aliás, e que está no nosso presente. Por exemplo, vou ser aluno que nasceu no ano de janeiro de 2007. Automaticamente, hoje você tem quantos anos? Me diga. Isso, muito bem. Eu ouvi daqui. Você tem 13 anos. Se você tem 13 anos, a sua história é o passado, mas o sujeito que você é hoje está no presente. Então, se eu quero entender quem é você na sociedade em Itabaianinha, eu vou estudar o seu passado. Então, a história nos permite isso, voltar ao tempo, de modo intelectual, através do pensamento e através da imaginação. A gente compreende determinado fator de lado dos nossos povos antigos, nossos ancestrais, e retornamos com a compreensão do presente. Por exemplo, vocês sabem, já ouviram falar, na estação ferroviária de Itabaianinha? A estação ferroviária, se eu não estou enganado, foi fundada em 1911. Sua construção foi concluída em 1911. Ok? Pronto. Mas, qual é a função da estação ferroviária de Itabaianinha? Ela está no passado. E como ela que está hoje? Então, essa relação entre passado e presente, eu consigo fazer, eu consigo praticar, mediante o estudo da história. Professor, mas você está meio louco. Não, não estou louco. Como é que eu vou voltar ao passado? Por meio das fontes históricas. As fontes históricas são ferramentas que nos permitem, que nos dão acesso, aqui no passado, compreender como surgiu a estação ferroviária, como foi formado, quem foi os pioneiros, como se deu, como a população reagiu com a estação ferroviária chegando, e qual era a mercadoria que estava passando pelos trilhos da estação. Então, é mediante as fontes históricas que a gente consegue voltar ao passado. Então, aqui, talvez a imagem não fique muito clara para vocês, mas só que aqui na mesa existem diversas fontes históricas. Nós temos aqui, ó, um chapéu de couro, herança do meu pai, que foi passado de meu avô para o meu pai. Isso aqui tem um significado. Isso aqui é uma fonte histórica, porque permite perceber uma prática do trabalhador rural, que é justamente a questão da agricultura, da vaquejada. Então, o couro era algo muito comum nessa questão rural. E traz um significado familiar. Outro, tem tantos objetos aqui que... Mas vamos lá focar, né? Ó, aqui nós temos um certificado de... Perdão, uma certidão de nascimento. Certidão de nascimento, o professor é uma fonte histórica, sim. Porque ela vai... Perdão, ele vai nos mostrar, vai trazer informações sobre um determinado sujeito. Olha, Joãozinho nasceu em 1958. E o que é que estava ocorrendo em 1958? Primeira pergunta. Onde Joãozinho nasceu? Em qual hospital? Em qual município? Então, a partir do momento que eu se deparo com uma fonte histórica como essa e como estas, eu lanço perguntas, eu faço perguntas a essas fontes e elas me respondem. Mas elas me respondem através da oralidade? Não. A fonte, ela me responde através da escrita. Através de um simples detalhe que tem em torno da fonte. Ó, se eu pegar aqui, por exemplo, esse porta-retrato. Remédio, vou aproximar. Remédio a um casamento. Ó, qual é a pergunta que eu vou fazer esse porta-retrato? Primeiro. Como era as vestimentas do casamento antigamente para o hoje? Houve mudança? Automaticamente, a imagem irá me responder através de uma imagem. Vai dizer o quê? Houve mudança? Entra o vestido. Aí, então, percebe que não houve muitas mudanças. Ainda continua prevalecendo a questão do branco. Então, as fontes históricas, ela nos fornece informações sobre determinado período da história. Por isso, a grande importância de se entender a história e perceber que ela está presente no nosso dia a dia. Se você vai em um comércio, a história está presente. Se você vai em uma loja, a história está presente. Se você senta para conversar com seu avô, com sua avó, com seu pai ou com sua mãe. Se você faz uma entrevista, a história está presente. Porque ali, quando você pergunta, avó, você nasceu em que ano? Você está fazendo uma entrevista. Essa entrevista é um tipo de fonte. Mas é um tipo de fonte oral. Fonte oral não é uma fonte material que você pode pegar, que você pode apalpar. Então, existem diversos tipos de fontes históricas. Seja documental, através de documentos. Documentos. Ou, se não, pode ser fonte oral. Através da oralidade. Através do relato. Através de uma memória, de uma lembrança, de um casamento. Isso é fonte oral. E também pode ser fonte audiovisual. Que está voltada mais para a questão da música. A música você não consegue pegar. Mas você consegue ouvir. Então, é uma fonte audiovisual. Então, é mediante essas fontes que eu consigo compreender determinados processos. Determinado acontecimento. Como se deu a formação da igreja católica. Como é que eu vou entender a formação da igreja católica? Através da fonte histórica que está direcionada à Blíbia. Então, essas fontes históricas, elas nos permitem... Epa! O cenário está caindo. Elas nos permitem justamente isso. Voltar ao passado. Compreender determinados elementos. E perceber se esses elementos estão na cultura atual ou não. Desde já, por enquanto, é somente isso. Eu espero vocês na próxima aula. Entendem? Espero vocês na próxima aula. E eu já vou passar uma atividadezinha para vocês. Simples e fácil. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar pesquisando em links do youtuber. Que existem diversas aulas maneiras que vocês têm que assistir. Mas também, como suporte para a aula de hoje. Eu vou passar para vocês, aí no linkzinho abaixo. Uma apostila sobre a questão da evolução humana. Que você vai clicar nesse link. E você vai ter acesso a um outro vídeo do youtuber. Posteriormente a isso, vocês terão que assistir esse vídeo aula. É essa que eu estou dizendo. Assistir esse link que está aí abaixo. E em seguida, terá que responder a atividade. Qual é a atividade? Construir um mapa mental. Vocês vão construir um mapa mental. Ou mapa de conceito. Contendo todas as palavras-chave. Do que eu falei agora. Como também do vídeo que vocês assistiram. Alguma dúvida, galerinha? Logo mais, esperarei vocês. Aguardem. Próxima semana, estarei de volta. E com novidade. Porque história é isso. História é você se envolver com ela. É você entender a importância dela. E você perceber que se hoje você está aqui. É porque ela está presente no nosso dia a dia. Se hoje você é um profissional da educação. Se hoje você é um profissional da saúde. Se hoje você é um profissional de qualquer área que seja. É porque durante um certo período de sua trajetória. Ou até mesmo da trajetória da humanidade. Houve pessoas chamadas de historiadores e escritas. E escritores, perdão. Que registrou algumas contribuições relevantes para a sua profissão. Seja a história da medicina. A história da educação. A história da política. A história da economia. Ou a história da comunicação. Ou a história da tecnologia. Ou se não, a história mesmo da pandemia. Então, sobre essa questão. Eu espero vocês. Próxima semana. Façam as atividades. Lembrem. Assistir o vídeo. E fazer o mapa conceitual. Depois de vocês fazerem o mapa conceitual. Vocês irão enviar esse mapa conceitual. Para o professor aqui. Professor, eu vou enviar como? Meu e-mail também está aí abaixo. Envia o material. O professor será digitado. Caso vocês queiram. Pode ficar à vontade. Mas vocês podem muito bem. Fazer o mapa conceitual. Ou mapa mental. Como melhor vocês se definem. Tira a foto. E envia. Tudo bem? Mas deu para entender. A questão sobre conhecimento histórico. Sobre registro histórico. Sobre fonte histórica. E a história. E a função. Sempre lembre disso. História. Ciência que estuda o conhecimento humano. A história humana. Fonte histórica. São os meios que fazem com que. Nós retornemos ao passado. Conhecimento histórico é quando eu paro diante de uma fonte histórica. Extraio algumas informações dela. E aí passo a escrever. Produzo um livro. Produzo um artigo. Isso aí é conhecimento histórico. Do mais. Até breve. E em seguida. E em seguida. Na próxima semana. Estarei com vocês. Posso contar com vocês? Tchau. 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 Tchau.